Sim, nós temos o Museu Penitenciário do Rio de Janeiro. Um local rico em cultura, objetos dos detentos e muita história rica. Sem falar que aqui é de fácil acesso, bem no coração da Zona Norte. Eu sou Will Braga e hoje eu vim aqui para mostrar justamente esse local ainda pouco falado, mas que vai ser muito falado em breve. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo e bora lá! Esse museu é muito interessante porque ele não tem apenas artefatos em presídios, que eu realmente achava que era o que tinha. Só que tem muito mais coisa. Tem muita história, muita riqueza, histórias que se entrelaçam e realmente é incrível. Vale muito a pena. Esse corredor aqui no principal tem alguns artefatos, inclusive dos presos. Tanto a questão dos artesanatos, quanto a questão também de algo um pouco mais ilícito que foi encontrado. E realmente surpreende. A criatividade, por mau sentido, é realmente chocante. Você já ouviu falar do que é uma Tereza? É isso aqui. Tereza é essa escada bem artesanal feita por pessoas encarceradas, que utiliza basicamente lençóis, torcida e madeira. Muito usada em fugas. Já o nome Tereza, não há uma pesquisa clara sobre a origem do nome. Há, inclusive, outros artefatos bem interessantes expostos no museu, como, por exemplo, os aparelhos de tatuagem que foram criados por presos. Tudo feito de modo bem artesanal e bem rude. A antiga Casa de Correção do Rio de Janeiro foi estrategicamente situada distante do centro do município. As pedras utilizadas em sua construção eram extraídas da pedreira do antigo Morro do Barro Vermelho, atualmente conhecido como Morro de São Carlos. A partir de 1830, o Múrio Complexo foram erguidos também com a mão de obra de escravizados, que cumpriam pena por fuga, lá na antiga Casa de Correção, que se transformou no Complexo Frei Caneca, ao qual foi demolido em 2011. Hoje, só sobrou o pórtico tombado na Casa de Correção do antigo Complexo de Prisões da Rua Frei Caneca. Infelizmente, hoje está fechado. Creio que poderia se tornar até um complemento do museu. Seria bem interessante. Essa placa, por exemplo, que está aqui era do antigo Presídio Frei Caneca. Como lá foi demolido, eles conseguiram restaurar essa pequena parte. Ela foi danificada, mas ainda está aqui inteira para a exposição, uma parte da nossa história que ainda bem não se perdeu nesse processo. Essa imagem aqui era dos antigos presídios da Casa de Correção da Corte. Aqui eles produziam, eles faziam trabalhos artesanais, de fundição, enfim, para o bem da sociedade da Apple. Só que dá para ver que eles não estão nada felizes. Com isso, muitas coisas voltavam erradas, com defeito. Porque é aquilo, né? Quem faz um trabalho que você não quer, acaba sendo mal feito. E isso aconteceu. Então, por isso começou já uma mudança, antigamente, para o que a gente tem hoje. Esse museu, ele se entrelaça entre história, política, religião e, claro, a questão penitenciária. Só que, como agora eu vou falar um pouco sobre Getúlio Vargas, eu já quero deixar claro que este vídeo não é político, tá? Não é de esquerda, não é de direita, embaixo, cima, frente e trás. Só que tem que ser contada essa parte da história. Então não seja um chatinho, só presta atenção na história. Durante a década de 40, nem por volta da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas recebeu uma verba dos Estados Unidos de aproximadamente 70 milhões. Para um país que era completamente agrário, como o Brasil, era mandando o dinheiro na época em servir para várias mudanças. Entre dessas mudanças, o sistema penitenciário brasileiro, tentando deixar de ser um sistema punitivo e para sócio-econômico. Aí que começou algumas transformações no sistema penitenciário brasileiro. Aqui ainda conta um pouco da história dos presídios de Ilha Grande, de Lazareto, da antiga Caneja dos Rios, entre todas as outras. É por isso que eu recomendo. Aqui tem a visita guiada, mediada, só que essa visita você tem que reservar. Ah, então você entra em contato, reserva um horário, porque vale muito a pena. Dura mais ou menos uma hora e meia. E você tem uma história rica. Claro que eu não estou contando tudo, né? Porque você vai ter que vir aqui para conhecer. E quem já foi em Ilha Grande conhece dois rinhos. Inclusive tem um vídeo do Rio para Pobres lá em Ilha Grande. Depois acessa o carnezinho aqui em cima. Mas voltando para cá, conta um pouco dessa história, desse passado nosso. Inclusive o surgimento das facções criminosas no Rio de Janeiro, de grupos que fazem uma certa bagunça. Não vou dar nomes, né? Para... sabe como é que é? Então vem cá para conhecer, porque vale muito a pena. É a história do Rio de Janeiro contada sobre violência, segurança e o que pode ser feito. Essa aqui, inclusive, é a sala do antigo manicômio judiciário, do diretor. Olha como é que a história aqui se junta. A gente consegue juntar várias... Lembra que eu falei que a gente consegue juntar vários setores, fatores da história? Aqui é mais uma delas. Ou seja, a antiga sala, do antigo manicômio, hoje está dentro do museu penitenciário. Isso é incrível, porque a gente não vê só coisas do sistema penitenciário, mas também outros fatores. Aqui, por exemplo, é uma sala rica, com muitos detalhes, e realmente é muito interessante. E nesse imóvel aqui, inclusive, tem alguns documentos de pacientes bem antigos. E, inclusive, do homem que viveu mais tempo dentro desse sistema. Ele entrou em 1929 e só saiu quando faleceu em 2014. Muito tempo. E saindo aqui dessa sala, bem do lado tem o auditório. Ele realmente tem um espaço bem grande, e eu vou mostrar agora. Vem! Umas obras aqui também bem interessantes são essas portas aqui. Elas são portas antigas, do antigo manicômio judiciário. Então, hoje os pacientes começaram a pintar todas elas. Elas foram trocadas, substituídas por outras portas, e essas obras de arte hoje circulam por aí, nos museus, mostrando toda a arte dos antigos pacientes. Lindo, realmente lindo. E nesse auditório aqui, além dos filmes, documentários que passam aqui, também tem reuniões, tem palestras, e é um espaço realmente interessante. E outra, se você tem sua turma na faculdade, você pode trazer para conhecer aqui. Desde, claro, a gente. A visita guiada, mediada, é realmente muito interessante e muito rica. Mas, claro, né? Vamos respeitar o espaço. Não vai sair destruindo ou pegando em tudo, não, que não pode. É museu. Aqui ainda tem a biblioteca. É um acervo incrível, ao qual muitos dos documentos já estão sendo digitalizados, e você pode agendar para vir aqui e marcar. Vem cá que eu vou mostrar. Todos esses livros antigos aqui, eram do Antigo Manicomo Judiciário. Eles estão aqui custados, obviamente. Não está tão legal, porque são livros muito antigos, ao qual esses aqui que já estão sendo digitalizados, mas aos poucos, porque o custo é alto. Mas eu não vejo a hora disso acontecer, porque eu faço questão de vir aqui, agendar e marcar para ver, porque a história é pura. Sem falar que aqui também aceita-se doações. Todos esses daqui, por exemplo, foram doados. Estão sendo começando a ser catalogados. O estado de saúde deles, obviamente, estão velhinhos, mas eu tenho certeza que depois eles vão ficar disponíveis para todos, para que venham aqui e pesquisar. Essa parede do Antigo Manicomo Judiciário Heitor Carrinho, conta realmente exatamente a quantidade de pacientes que tinham na época, da galeria B, C, D, quem estava no isolamento, e aqui a quantidade deles. Só que essa contagem era feita duas vezes por dia. Uma de manhã cedinho e outra à noite. Vai que alguém fugiu, morreu, se escondeu. Então essa contagem era constante. Realmente interessante. Aqui nesse auditório ainda passa um filme contando um pouco da história e de dados realmente do sistema penitenciário brasileiro. E é impressionante a gente saber que, se realmente as leis fossem cumpridas, a gente teria mais de um milhão de pessoas encarceradas hoje no país. Não é um dado muito feliz. E você? Você acha que desse jeito está certo? Deixe aí nos comentários o que a gente poderia fazer para mudar a situação do sistema penitenciário brasileiro. Eu quero ouvir sua opinião. Esse museu aqui, ele é riquíssimo. Realmente me surpreendeu positivamente, porque eu achava que aqui teria realmente somente artefatos de presidiários, mas não. Tem uma história rica, bonita, e realmente interessante. Um pouco triste, por a gente saber que tem pessoas presas. Mas é necessário. Mas será que desse jeito está certo? E é claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir todas as redes sociais aqui do Rio Para Pobres. Sempre com o melhor conteúdo, conteúdo diferente uma da outra. E aí você vai poder se deliciar e aproveitar os conteúdos gratuitos. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever. Até porque mais ou menos 90% das pessoas que assistem aos vídeos aqui do Rio Para Pobres não são inscritos no canal. Isso me derruba. E é isso. Se você gostou, até o próximo vídeo do Rio Para Pobres. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho